Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Horce e Felipe Franco falam sobre Ramondino e Zanca e o Franco pergunta se o Horce acha que tem alguma vantagem sobre os dois. Horce também fala sobre Sebum e os alongamentos que vem fazendo para a altura. Lucas Coelho posta comparação de suas costas com o 7x202 Olympia Flex Lewis e foi bastante elogiado. Balestrin inicia sua preparação para o Muscle Condest ABC. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já fortalece no like, se inscreve no canal e bora começar. Rapaziada, e bora começar o vídeo de hoje falando sobre o Lucas Coelho. O atleta brasileiro postou em seu Instagram esta foto comparando seu duplo bíceps de costas com o duplo bíceps de costas do 7x212 Olympia Flex Lewis na temporada de 2018, quando ele ganhou seu sétimo título e o Coelho foi bastante elogiado nos comentários do post, principalmente porque suas costas no ano passado era seu principal ponto fraco no shape. Na legenda, o Lucas comentou. Você só alcançará as estrelas se mirar alto no céu. Flex Lewis é responsável por eu trabalhar duro e sonhar alto. Sei que falta muito para mim e eu estou falando do 7x212 Olympia. Não quero me comparar com ele, mas quero mostrar que ele me motivou a acreditar em meus sonhos e me fez ter certeza que eu serei Mr. Olympia ainda. Enfim, amigos, o Coelho que já está classificado para o Olympia de 2022 pela 212 está em preparação para o Expo Super Show, onde ele vai competir pela Open e ele quer bater de frente com Vitor Boff, William Martins, Thiago Lins e outros gigantes que vão subir no evento. E eu acredito que após este show, ele vai abrir um grande off-season rumo ao Mr. Olympia. Mudando de assunto, agora vamos falar rapidamente sobre o vídeo novo que saiu no canal do Renato Cariani, onde o Júlio Balestrin passa um treinão para o Ramon e o Kaique. E no vídeo, o Balestrin estava bem animado. Vale lembrar que ele já voltou a mandar as paradinhas e já iniciou a preparação para o Muscle Contest ABC, onde competirá pela Classic Physique Pro contra Renato Cariani e Felipe Franco. Com certeza, treinar esses dois faz o Julhão se motivar ainda mais para voltar aos palcos. E aguardem que com o passar das semanas, veremos o Júlio cada vez maior e mais denso. Esse evento, meus amigos, vai ser sensacional de se assistir. Rapaziada, e bora finalizar o vídeo de hoje com o corte do FFCast de ontem, que recebeu o Marcelo Horst como convidado. E por lá, eles falaram sobre diversos assuntos. Dentre eles, comentaram sobre o Ramon e o Zanka, e o Horst falou sobre o seu principal ponto fraco. E falou também sobre as técnicas de alongamento. Confiram aí esses trechos a seguir e não deixem de comentar as suas opiniões. O quanto você acha hoje que o Horst entrega de busca? Você considera um sonho isso, por exemplo? Considero. Hipolímpia? Considero, considero. Até quanto você acha que o Horst hoje entregaria? Você colocaria a sua vida um pouco mais em risco, assim, para poder chegar lá? Acho que eu não preciso. Acho que eu não preciso. Está tudo dentro do controle. Eu estou fazendo 100% do que eu tenho que fazer, nem mais nem menos. Minha saúde está totalmente estável, tá ligado? Estou controlando, estou fazendo o exame em cada um mês. E eu acredito fortemente que eu vou chegar no topo. Cara, eu gosto desse jeito seu sempre de ter convicção na fala e do que você vai chegar no topo. Porque eu te acompanho há muitos anos, a gente sabe. E eu tive o prazer de ver você sempre falando a mesma coisa. Porque, tipo assim, o seu corpo ele é muito foda. Agora você subir da MENs para a Classic é uma coisa. Agora você vir da 212 para a DC, para a MENs, também para a Classic é outra coisa. Agora você vir de uma Open Bodybuilding para a Classic é trazer um físico extremamente cheio, agressivo, de impressionar, sofrido. E, tipo assim, eu olhando para os MENs, eu adoro os MENs, Zancanelli, Ramon. Temos todos os MENs que eu acompanho, né? São todos muito bons. Mas eu vejo o seu físico que parece que, tipo assim, mano, ele dobra perto dos caras, velho. É verdade. Não, eu não estou mentindo. Ele dobra, a sua perna, ela é muito grande. O seu Double Bicep é enorme e você está perdendo peso e ficando maior. Então você está reduzindo carga, peso, para chegar a bater na sua altura e você está gigante. Então vendo os comparativos de foto, você acaba vendo que você tem, tipo assim, uma estrutura já montada de algo que não foi construído aos poucos. Para aquela categoria. Foi para outro tipo de categoria. Você considera isso tudo, que eu falei, uma vantagem? Considero. Eu considero uma grande vantagem os anos de competição que eu tenho. Eu compito desde os 18, desde 2012. E cada competição, você sabe o que eu fiz com matura. Treinar pesado. Eu acho que eu tenho uma densidade muscular. E talvez os meninos não tenham. Em questão de estrutura, eu acho que para a Classic, até o Expo e, se Deus quiser, no Mister Olimpia, eu vou conseguir trazer uma estrutura óssea com uma vantagem. Obrigado? Porque, além da densidade muscular, tem o fator genético e tal. E as pernas, né? As pernas é um presente de Deus. Você é realmente um cara que vem muito completo. E com essa estrutura óssea que você já tem de open, batendo o peso, você vai ficar realmente impressionante em cima do palco. Considerando tudo isso que você falou, você considera que o horse tem algum ponto fraco a ser construído? A gente está melhorando as costas pra caramba. Estamos fazendo uns treinos cabulosos. Comendo um pouco mais nos dias de costas. Já teve uma melhora significativa. E eu acredito que no Expo Super Show, eu vou estar com as costas dignas do top 1. Agora faltando três semanas. Dignas do top 1? Dignas do top 1. E se Deus quiser, no Mister Olimpia, é a mesma coisa. Quando você fala nós estamos fazendo, é você e quem? Eu, o Rocha e o Luiz Moreno, que é meu parceiro de treino. Certo. O que mudou nessa parte de treinamento seu, que você considera que foi significativo pra chegar com essas costas? Ah, eu treinava, tipo assim, não só roubando, mas assim, inconsequentemente, né? Gostava muito de pegar, eu deixava a carga me dominar, eu não dominava a carga. É, a gente treinou junto aquele dia. Eu realmente... Hoje o meu... Eu não consegui treinar com você. Ali já estava mais de boa. Mas hoje, todo treino que eu faço, eu domino a carga que eu faço. Ela não deixa a carga me dominar. E com o Sazio eu aprendi a progressão de carga e tal. E isso está fazendo total diferença. Cara, isso é legal você falar, porque não é só empurrar ou levantar a carga. É você dominar de uma execução muito boa. Tem que ser da primeira... A primeira tem que ser com a última. Exato. Exatamente. Trazer a intensidade certa ao músculo. E você colocar no músculo que você está detalhando ali para trabalhar. Assim, como eu estou com uma dificuldade, tenho, né? A dificuldade do dorsal é muito foda de estar arrumando. No ano passado eu apresentei uma melhora muito boa. Porém é algo que, tipo assim, mano... Você vem fazendo, fazendo, fazendo para arrumar isso aqui, velho. E se você larga em algum período, essa é a cagada. Se você larga em algum... Você desfleta, é a primeira coisa que vai embora. É a primeira coisa que vai embora, mano. Eu enchia o peitoral superior para cacete, para tentar chegar lá com o peitoral um pouco maior na parte superior. Porque eu tenho teta para caralho aqui, mas o meu superior às vezes vai embora. Então, eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui, vou melhorar isso. Na hora que eu comecei a derreter, eu falei assim, mano... Foi embora. Foi embora. Eu falei, puta que pariu, de novo, mano. É muito foda. Então, você tem que criar estratégias aí e tentativa eu para você poder chegar na sua melhor condição, né? Agora, me diz uma coisa. Rolou um desafio entre você e o Zancanelli, né? Um desafio bem bacana que vocês fizeram, né? Só conta um pouquinho para a galera. Foi, foi. A gente fez um vídeo lá no CT, né? Para o canal do Renato. E aí, a gente combinou quem ganhasse o Expo Super Show, claro. Se fosse eu ou ele, né? A gente, o vencedor faria uma doação de R$2.000 de cesta básica. Pô, top. Então, o vencedor ainda vai ter que fazer uma doação relacionada às cestas básicas aí para as pessoas, pô. É isso. Pô, muito bom, mano. Isso é um desafio saudável aí, realmente, que ainda você consegue ser o campeão e poder ajudar as pessoas, né? Isso é ótimo. Agora, uma coisa, Horce. Eu vi também que você falou das questões de mobilidade, altura. São coisas que realmente a galera está acompanhando e geram diversas especulações. E eu vi num vídeo seu também, nos seus stories, que você tinha aumentado 3 centímetros de altura naquela parte daquela mesa, não sei o que, que você... Não, não sei. Não foi a mesa de inversão, né? Não, a mesa de inversão eu vou comprar ainda. Você está da mão. Eu estou fazendo aonde? No espaldar. Eu faço alongamento no espaldar. Primeiro eu alongo o corpo todo, depois eu passo o strep ali em cima, ponho umas caneleiras no pé e alongo. Geralmente, até quando eu competi no Rio Número, fechou? Eu estava com um 8.1 de altura, mais ou menos. Hoje, se a gente pegar e medir aqui, dá um 8.3.5, dá um 8.4. Dá um 8.3.5, 8.4. Caralho, então você conseguiu realmente, eu vi que você falou que você aumentou alguns centímetros relacionados à sua altura. Só com esses tipos de alongamentos específicos. Só com esses tipos de alongamentos. Aí tem ainda a mesa inversora, né? É, exatamente. Que eu quero comprar. E tem uma maca de tração, onde você deita, aí pressiona seu pé, a parte do quadril e o pescoço. E, pum, estica tudo. Essa daí tem que achar alguma clínica que tenha, que eu não compro. Imagina, é isso aí. Então, você está dizendo aqui com uma prova realmente viva, que alongamento, trabalho de mobilidade, você fazendo esses alongamentos específicos, você consegue aumentar a sua altura, entendeu? Então, galera... A primeira vez que o segundo competiu na classe, que eu acho que ele tinha um 8.3. Ele comentou, ele comentou. E aí, hoje em dia, ele tem um 8.6.5. Um 8.6.5. Nossa, altura pra cacete pra competir relacionado ao que ele tinha. Aí, pode pesar 109. 109? É. Vai entrar com 104? 104. Se eu passar de um 8.5, eu posso pesar 109. Mas, de qualquer maneira, eu quero bater 104 pra chegar no... Eu acho que você 112, agora que você está, pra 104, não é nada muito longe, né? Você já chegou a competir com 106, como você mesmo comentou. Eu acho que, realmente, o 106 ali, competindo na Opa, imagina o 104 na classe. Eu acho que é a mesma coisa do Opa, hein, tá ligado? Só que bater o peso, foda-se. Porra, mano. Animal, mano. Ih... Opa! 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 É. Opa! Transcrição e Legendas Pedro Negri